o tatu verdadeiro tatu galinha a forma como ele se alimenta fuçando o solo, cavando, comendo minhoca e pequenos insetos que vêm enterrados, extremamente importante para ajudar o revolvimento da camada superior do solo, ciclagem de nutrientes, entrada de oxigênio no solo, facilitando a entrada de água, sem contar que a cava dos tatus é importantíssimo para abrigar em outros animais. Vale lembrar também que pesquisa recente tem mostrado que a lepra ranceniza uma doença que está sendo espalhada pelo consumo da carne do tatu, principalmente no nordeste. Inclusive existem o tatu bola e o tatu canasta que estão ameaçando a extinção por conta da caça e destruição do seu habitat. animal que deveria ser preservado e não caçado como é, infelizmente, é excelente também no controle de cupins e formigas que se tornam pragas às vezes. Ele está cavucando a terra para comer pequenos insetos, larvas, minhocas, exercendo uma importante função no equilíbrio ecológico dos ecossistemas. Além de tudo isso que eu falei, também podem servir de alimento para vários animais, né? Principalmente predadores maiores como onça, jaguatirica, até mesmo jiboia, gaviões podem se alimentar da sua carne. E esse é o tatu galinho, ou tatu verdadeiro como é mais conhecido no nordeste.